Ainda o meu portão, lembra pra fora, vai Luiz, escociando o repucha Três as duas, a cadência,ンブuba a esposa, te faz a rota do futuro Coloro a copadeou e ponte, ponte, repucha Ainda o meu portão, lembra pra fora, vai Luiz, escociando o repucha Três as duas, a cadência,ンブuba a esposa, te faz a rota do futuro Coloro a catónderou e ponte, 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 ponte O que foi, o que foi, o que foi? É a espora, é a espora que foi a balada do Kutiano Lá na frente, nova esquerda, para o alto O sonho do segundo chega, pode juntar a nossa regra Mentira que eu não gravo Ah não Vem lá nesse vídeo aí O povo provoca, apoia na velha Dispunha, certo, que não possa ser A conhação da porta e todo o empolgador Pai amor Pai amor Pai amor 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 É uma fama da Jax, melhor animal nos grandes roteiros do Brasil. É uma joia armada do pandeiro de primeiro de maio. Campeão da Jax, vai pra cima a tutinha! Aqui, o bola na limites na final, vai com o Superdova. A banha que esteja, vai pra cima a gente não vai cair. A perfeita é a primeira. Louca, paixando o título hermoso. Ficando, flambo, clavando, 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 clavando. O diferencial do bando dos dois 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 três 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 três! E esse animal tem que fazer a diferença para onde passa Animal que o pessoal está filmando muito no Instagram Não tem esse motivo de golpe É animal longa paixão Vai pra cima, Rodrigo O maior do sul do Brasil Ele prepara Sebastião Marcos Moreira Ele tinha que aprovar o Mato Grosso O maior do sul do Brasil Ele prepara Sebastião Marcos Moreira Ele prepara Sebastião Marcos Moreira O morro do sul do chão Ele prepara Sebastião Marcos Moreira Abriu Toma a disputa final Toto não vai truca É no azar Quando ele acorda os cálculos Fica de medo Subo seu tempo Filote, abro o portão É uma loooouca Louca! 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 Louca para o céu e a troppa de carboa! Louca! Louca para o céu e a troppa de carboa! É com o palma e leva para fora Doniel Feigosa! Andou nas mãos na direita aqui! Na direita aqui! Veja o futebol do coronel! Para fazer uma rosta! Roga para trás! Pode descer fora! Doniel! Doniel! Doniel Feigosa! Vem pro Marcelo! Abriu! O portão levou! É o Fulhão! 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 Fulhão!